Peraí, ó. Do Giro pelo Brasil, a Isadora Marcos, a nossa parceira da TV Tarobá de Cascavel, foi conhecer a história de uma família que produz melado. Esse produto da cana-de-açúcar, antes feito artesanalmente, passa por várias etapas e nós vamos ver como isso é feito lá no município paranaense de Capanema. Estamos em Capanema, a terra do melado. Gente, o município é referência na produção desse produto. Para vocês terem uma noção, a feira aqui da cidade se chama Feira do Melado. E a produção do melado começou aqui em 1987 e hoje já virou renda de muita gente. E a gente vai conhecer um pouquinho dessa produção, de como funciona aqui na usina Manguaba. Vamos lá comigo. Primeiro pela família, né, que já era produtora de melado, não para comercializar, mas para o consumo próprio. Consumir em casa mesmo. Isso. Então a gente era uma família muito grande, então a gente tinha que fazer bastante também. Pãozinho, com nata, com melado. Bom, gente, mas nem sempre foi assim, tudo bonitinho, o melado aqui sendo batido nesse tacho, com motor. Antigamente, seu Edio, era no braço mesmo? Era no braço, no braço. Como que era? A gente trabalhava num galpão, né, não tinha agroindústria. Não era em casa, mas daí num galpão, né, fazia um tacho fora lá. Aí quando estava pronto lá, tirava em dois do fogo, né, e daí com a pá, a terno e a... Isso aqui quanto tempo que o senhor já tem essa máquina? Essa faz uns 19 anos já. Já facilitou muito? Mas antes de bater o melado no tacho, tem muito trabalho, viu? Tá vendo essa plantação aí? Tudo por conta do seu Edio. Antes de ser replantada, a cana pode ser cortada muitas vezes. O primeiro corte, geralmente, acontece depois de um ano. E por aqui, eles fazem a colheita duas vezes por semana. Bom, gente, depois de cortar a cana, ela vem para essa máquina aqui, que é a moenda, que é responsável por tirar o caldo da cana, né, seu Edio? Isso, isso. E quanto que dura o processo inteiro? Quanto tempo, assim, desde você cortar a cana, depois ela vem para cá, vai lá para o tacho, para ela ir para o pote, para ir para a casa das pessoas? É, dá em torno de dois dias para você fazer o corte da cana, trazer aqui e produzir o melado. Quanto rende essa produção, assim, em melado mesmo? Dá em torno de 600 quilos essas duas produções. E olha só quanta coisa gostosa que a gente consegue fazer com a cana de açúcar, além do melado e do açúcar mascavo. Gente, são mais de 25 tipos de produtos. Você consegue produzir com a cana de açúcar. Entre eles tem rapadura, tem bolacha, né, Dona Irani? Você sabe muito bem, a senhora sabe produzir, que eu sei que é a senhora que faz tudo isso aí. Tem, tem trabalho todos os dias com o produto da cana de açúcar. Faço o cri-cri, faço a rapadura, faço a bolacha. Bolacha pintada, né? Pintada. Bolacha pintada. E o que é o que mais sai aqui? O que o pessoal mais gosta de comer? A bolacha de melado. Um trabalho cheinho de detalhes, de minúcias, feito em família, com muito carinho, e que faz a vida do seu Ed ter mais sentido. Ah, eu tenho orgulho de produzir um melado aqui em Campanella. E tentando cada vez melhorar mais ainda. Além de já fazer um produto bom, tentar melhorar mais ainda. Isso aí é meu orgulho. Tchau. Tchau.